Diz pra ele que eu tô torcendo pra ele ser liberado rápido. Tá, pode deixar. Ah, e fala pra ele que eu sei que ele é inocente. Eu sei disso. Bom, eu tô indo, então senão a comida vai chegar lá congelada, né? Tá, vai. Tchau, tchau. Tchau. Cânia, já aconteceu de pátria casada. O sumo tá muito gostoso, minha irmã. Saman tem razão. Eu tenho que se passar com vocês. Vocês vieram me rogar alguma praga? Deixa tua irmã em paz, ô rapaz. Ô, Trezinha, se ela quiser eu até posso lhe apresentar um amigo meu. Rá, minha, apresenta-lhe o Mário. Tá maluca, Lili. Nem pensar, aquele chato. Ô, Kênia, ele então te acha uma princesa, seu bicho. Pois fica a saber que eu lhe acho um sapo. Então, dá um beijo no gajo e ele vira um príncipe. Essa mão não achei a menor graça. O que foi, Trezinha? Se tu falaste em um príncipe, ela deve ter se lembrado do Alexandre. Como sempre. Falaste que não devias. Desculpa. Mas é que é impossível não me lembrar que o Alexandre está preso. É, Trezinha. Minha irmã, eu sinto muito, né? Não precisas te desculpar, Samuel. Eu tive uma ótima ideia. Podes cantar comigo. Vamos fazer o que a nossa mãe sempre nos ensinou. Vamos rezar. Agora? E por que que não? Tens vergonha? Não, eu... Claro que não, né? Vamos diante da imagem da Nossa Senhora da Muxima. E pedir proteção pelo Alexandre. Olha, depois da oração eu preciso levar a Lili para a casa dos pais delas. Eu prometi que seria rápido. Será que eu vou ser convosco? Vais deixar Trezinha, Sozinha? Não tem problema. Eu fico bem. Opa! Estou livre. Vem, tá aqui, amor? Vem, tá aqui, amor? Vem, tá aqui. Mãe, Mochila. Mais uma vez estamos aqui reunidos para pedir proteção pelo teu filho, mamã. O Alexandre. Todos nós sabemos em tudo que ninguém é mamã sabe. O Alexandre é inocente, mamã. Por favor. Não me lembrei mais nada. Não me faça o Alexandre. Mãe, meu filho. Não faz mal a vida, mãe. 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 Você quer fazer seu trabalho? Não faz mal a vida, mãe. Não faz mal a vida. Não faz mal a vida. Não faz mal a vida, mãe. Não faz mal a vida, mãe. Não está mais. É, o Vicente conseguiu colocar o Alexandre numa cela com dois caras mais tranquilos. Quando é que ele vai sair? Amiga, você tem que acreditar que tudo vai dar certo. O Vicente está cuidando 24 horas por dia do Ale, meu amor. Eu estou muito nervosa. Não, você tem motivo para isso, Terezinha. Não é só isso, Juca. É que eu fiz o que eu prometi ao Alexandre que eu não ia fazer. Já posso imaginar o que foi. A Dina ligou para cá e eu disse que o Alexandre estava preso. Por favor, Juca, põe para o meu lugar. Nossa, essa galera está demorando, hein? Eu nunca me falava em galera de dois. Ai, vocês não param de se provocar um minuto. Não, é que a gente se ama. Eu, hein? Vai fora, chulé. Nossa senhora, como eu estou cansado. Parece que eu levei uma surra. Eu estou precisando de um banho, tá bom? Alô? E aí, a galera estava só esperando vocês. Agora a galera é de três. Boa, amiga. Até tu, Brutus. Bom, afinal de contas, o que vocês querem? Ué, a gente quer saber se vocês vão realmente conseguir viajar ou não. É, isso. É do interesse da família inteira. E dos amigos também. Tu não achas que existem sítios bem melhores para se namorar, né, ó? Edmundo, aqui está bom para o que eu quero. Tens uma surpresa para mim? Talvez. Olha, eu acho que o nosso namoro não precisava ser assim tão escondido. Mas quem te disse que eu vim aqui para namorar, Edmundo? Estás a fazer o jogo duro comigo? Chega perto de mim, mentiroso. Mas o que foi? O que aconteceu? Edmundo, por que que tu disseste a Camila que eu não estava contigo na noite do crime? O Alexandre não queria que os pais dele soubessem. Eu não consegui mentir para a mãe dele, Juca. E agora? E agora o que está feito, está feito. Se eu conseguir mentir para a Dina, Juca... Mas sei lá, de repente eu falaria... Juca, eu duvido que você conseguisse mentir, ainda mais para a Dina. Olha, para mim foi muito difícil. Principalmente porque ela começou por perguntar se havia acontecido alguma coisa com o filho. Relaxa, amiga. Relaxa. O Juca ia falar também. A Dina como se fosse uma mãe para ele. Você tem razão. O negócio agora é falar com o Alexandre para ver se ele consegue falar com os pais dele. Não, Juca. Quem tem que falar com o Alexandre sou eu. Não, mas eu posso falar. Eu acho que... Não, não. A Teresinha está certa. Vai parecer fofoca. É melhor o Alexandre saber disso só quando sair da cadeia. Não é bom dar-lhe mais esta dor de cabeça. Ai, 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 ai. Por favor, Juca. Eu posso contar contigo? O que você quer que eu diga? Fala que sim, cara. Fala que sim, cara. Alô? Oi, Bete. Quê? Não, não. Pode deixar que eu estou indo para aí. Tchau. O que foi, Juca? O que a Elizabeth queria? O Vicente, aquele policial angolano, estão lá no hotel. Eles querem revistar o quarto do Alexandre. Eles podem fazer isso? Pelo jeito, sim. E por que eu pico passando ela? Porque se eu não estiver lá em 15 minutos, ela vai ter que pedir uma autorização para Camila para pegar uma chave reserva e entrar no quarto do Alexandre. Gente, mas qual é o medo? O Vicente está lá com eles. Eu não quero que ela saiba que a gente está no quarto dele, amor. Entendi, claro. Então vocês têm que ir para lá agora. Vamos embora. Tchau, Teresinha. Tchau. 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 A empregada pediu demissão? Se não o fez, acabou de perder o emprego. Eu posso entrar? Mas, Futa, eu acho que tu te enganaste no endereço. Isso não é a primeira vez que eu venho em sua casa, Camila. A Carla e o Estevão não estão. Vamos vir para aqui para falar com eles. A candidatura para empregadas de mestre, esta não é comigo. É tratada com o gerente dos cursos humanos do hotel. Deixa de tomar esses cabelos. Eu vim para cá porque tenho muita coisa para te dizer. Tchau. 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 Tchau.